Eu me sinto muito triste porque eu nunca vi o Pelé jogar, mas eu sempre vi muito bem falar dele como o rei do futebol, em ídolo, não alcançável, então é triste mesmo. Pelé e Maradona morreram, dois meses. Eu fico triste, mas eu também fico orgulhoso de ser brasileiro, de ser do país do Pelé, um cara que foi um grande atleta e também fora dos campos, era uma pessoa bacana, não era um atleta que era arrogante, era uma pessoa que a gente se orgulha de ter convivido, de ser um brasileiro. Boa sorte, amigo. Boa sorte. Eu não vi o Pelé jogar, mas o que eu soube da história pelos meus pais, meus avós, é que ele foi o ícone do esporte, um ídolo, um exemplo, e vai ser uma perda muito grande a ausência dele, mas que ele vá lá para o céu e ilumine a gente lá de cima. Para o esporte é uma perda muito grande, né, por tudo que ele representou para o futebol, para o Brasil e para o mundo, né. Foi um atleta, assim, na época dele, tipo, fora da curva, né, muito qualificado, com vários títulos, então, para o mundo é uma perda muito grande, não só para o Brasil. O Pelé morreu, tudo de futebol, a gente que joga sempre assim, e é isso. Mas, se ele morreu, é tristeza para o Brasil, né, um esportista aí que fez o nome lá fora, uma grande tristeza para o Brasil. O Pelé morreu, tudo de futebol, a gente que joga sempre assim, e é isso.